Olá, o meu nome é Djalma. Eu sou Lilian e você está no canal Baú das Descobertas. No vídeo de hoje vamos percorrer um trecho de estrada que vai entre Coronel Murta e Rubelita no Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais. Assista esse vídeo até o final e veja com a gente essa estrada tão bonita e cheia de lindas paisagens. Vamos ao vídeo. Estamos indo para Coronel Murta, saímos de Rubelita. Djalma está ali limpando o carro. A parabrisa está muito suja, já não é bonitinho. E ali estão as cabras, os bodes. Bodes. Pronto? Pronto. Mas achei pedras bonitas. Vou virar. Olha que pedra bonita. Essa é a mesma. Olha o brilho dela para você ver. Está vendo? Legal, não é? Vou levar para minha coleção de pedra. São lascas. Sabe que pedra preciosa? É. Com certeza. Achou um tanto de pedra preciosa na beira da estrada. Vamos, Djalma? Vamos continuar? Bora. Vamos nessa? Vamos. Agora a gente está na BR-342, em direção à cidade de Coronel Murta, aqui no norte de Minas Gerais. A gente não sabe o que tem lá, nem esperamos que a surpresa seja boa. Olha só, serra bonita. Nossa, Lili, olha que serra bonita. É bonita mesmo. Essa aqui é mais uma daquelas estradas que não tem acostamento, então não dá nem para a gente parar para poder admirar a estrada. Olha só que lindo. Nossa, aqui de Rubelita até Coronel Murta parece que a paisagem é muito bonita. É. Veja só, Laura, daqui a pouco a gente vai mostrar para você um monte que tem aqui no caminho. Ele vai aparecer agora, muito bonito. Melhor prestar atenção na estrada, né? É, também acho, viu, Djalma? Que coisa bonita. Muito bonito, mas olha essas curvas aqui. É. Olha aí, ó, Rio Bananá. Rio Bananá. Ribeirão Bananal. Ah, tá. Acho que não tem água aqui não. Está seco. Olha só, Lili, que bonito. Paramos aqui na beira da estrada para admirar a paisagem. Agora o Djalma vai filmar um pouquinho aqui, que as séias estão muito bonitas. É isso aí. Estradas, lugares e paisagens. Isso aí é o que a gente procura viver. E a gente está trilhando esse caminho para a gente conseguir viver só na estrada, vendo o que tem de bonito nesse mundo. Agora estamos descendo a serra. E ela é bem perigosa, cheia de curvas e muito inclinada, né? Olha só como é lindo o Vale do Jequitinhonha. Nossa, são paisagens encantadoras e um lugar muito abençoado e a natureza aqui caprichou bastante. Ele é fantástico esse lugar. Eu amo esse vale do Jequitinhonha. Nossa. Deixa eu prestar atenção na estrada agora, né? É verdade. Daqui a pouquinho a gente chega em Coronel Murtad. A gente está bem perto agora. Olha o que tem na frente. A vida é trem-bala, parceiro. A gente é só passageiro. A gente precisa partir. Então aproveita bastante, viaja bastante. Faça o que você ama. Nem que não seja viajar, mas faça o que você ama. Nossa, que coisa linda. Olha o tamanho desse paredão de pedra. Nossa, fantástico. Olha. Lindo, lindo. A gente já está bem perto da entrada de Coronel Murta. Daqui a poucos minutos, a gente já chega na cidade. Olha lá. Chegamos em Coronel Murta. Terra, terra de lindas paisagens. Que estrada bonita, hein? E esse vídeo chega ao fim agora. Esperamos que você tenha gostado. Agradecemos pelo seu tempo e pedimos a você que ainda não é inscrito que se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com amigos que gostam de estradas, lugares e paisagens. Não esqueça de deixar o seu comentário e te esperamos no próximo vídeo. Até mais! Até mais!